Os ninjas de Naruto dropam modos aleatórios e começamos muito bem aqui! Já peguei o Deus do Infinito! O legal desse modo é que literalmente todos os nossos status ficam infinitos E além disso, eu ganhei aqui um Hazei Shuriken Bom, quer saber? O que eu vou fazer agora é tentar descobrir o looting dos outros NPCs que temos aqui na Naruto Jet Então, eu vou pra cima desse Genin O que será que ele vai dropar pra gente, mano? Derrotei ele e ele dropou um Deus Shinobi completo Fora isso também, ele me dropou esse raio que quando a gente segura ele na mão a gente corre muito rápido Isso aqui é muito da hora! Bom, de qualquer modo, a gente conseguiu esse Deus Shinobi completo Mas pra ser honesto, eu acho que eu não vou usar ele não Afinal, o nosso Deus do Infinito é muito mais forte do que o Deus do Shinobi completo Então eu vou fazer o seguinte, vou continuar com o meu Deus do Infinito aqui E agora a gente vai derrotar esse Ryuga Vamos ver o que ele vai dropar pra gente Oh, ele dropou um Rinnegan! Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o nosso Deus e vamos testar o Rinnegan aqui 40 de ataque e 85 de vida Que muito doido! Tá, eu vou utilizar esse modo a partir de agora Inclusive, quando a gente derrotou o Ryuga Ele dropou pra gente um Invocador de Jubi Seria interessante a gente tentar derrotar a Biju de 10 Caldas, hein? Será que a gente consegue? Tá, vamos fazer o teste Invoquei aqui a Biju de 10 Caldas E agora, utilizando esse Rinnegan E a gente derrotou ela em um hit É o quê? E com isso, ganhamos aqui o modo secreto Ganhamos o Jutsu Sexy, mano Fora isso também, o Deus do Lamen Calma, eu quero testar o Deus do Lamen Uh, o Intensei já tá com 220 de vida Tá, vai ser esse o modo que eu vou usar a partir de agora E o legal é que eu ainda não derrotei nem metade dos NPCs que existem na Naruto Jedi, mano Tem muitos outros NPCs que vão dropar lootings aleatórios pra gente E eu quero muito saber quais vão ser esses lootings Inclusive você, vamos ver o que vai dropar Meu amigo, o que é isso aqui? É o Barion do Criativo? Misturado Kurama com a Zero Caldas Meu amigo, quero testar essa parada Só antes Olha só o Barion da Kurama Fantasma Que muito doido, mano E o da hora é que ele dá 45 de ataque e 150 de vida É um modo bem resistente e bem forte Gostei Porém, quero testar esse Barion do Criativo Então deixa eu tirar aqui a Kurama Fantasma E vamos testar o nosso Barion do Criativo 22 de ataque e 99 de vida É o que? Esse modo é mais fraco do que a Kurama Fantasma, mano Decepcionado Eu admito, me decepcionei Eu tava esperando muito mais Tá, eu vou tirar esse modo aqui Vamos ativar de volta aqui o nosso Barion da Kurama Fantasma Muito mais da hora Enfim Vamos pra cima de outro NPC Que que esse geninzinho aqui vai dropar pra gente? Ih, dropou Ryo Mas também, além do Ryo, dropou o Deus do Criativo, mano E eu tenho que admitir que eu tenho altas expectativas pra esse Deus do Criativo Eu acredito que ele deve ser muito poderoso Chegou a hora da gente testá-lo Então em 3, 2, 1 e... 134 de ataque, 255 de vida fora a defesa imortal E meu parceiro, que modo lindo de bonito Ou inclusive, se liga nisso, cara Tem ali os olhos do tempo Um Rinnegan e também um Rinne Sharingan na minha testa Fora o bloco de comando ali no meio do peito E esse Barion da Jube todo azulzão Caraca, meu parceiro Eu achei incrível esse modo aqui E bom, pra ser honesto, eu acho que eu vou utilizá-lo pra encher atrás dos próximos lootings, né? Os próximos NPCs Inclusive, eu queria muito conseguir um Hirai Shin Pra gente se locomover um pouquinho mais fácil Porém, eu não faço ideia de qual NPC que pode dropar isso pra gente Outra coisa que eu também queria muito Era encontrar um invocador de bijus, mano Porque eu queria tentar derrotar as bijus pra ver o que elas iriam dropar Mas pra isso eu teria que encontrar E eu não tô achando nenhum, cara Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma volta por aqui e vou ver se eu consigo encontrar algum pergaminho de invocação Porque assim a gente vai poder testar o que as bijus vão dropar pra gente quando a gente derrotá-las Porém, enquanto eu não encontro, eu vou derrotar esse Tati E o meu parceiro, que legal Ele dropou pra gente um Susanoo do Madara Só que é o fase 3, ele é bem fraquinho 2 de ataque e 24 de vida Porém, mais importante que isso Ele dropou pra gente um Barion do Infinito Ah não, na verdade esse aqui é o Deus do Infinito Nossa, confundi Achei que esse aqui ia ser o Barion do Infinito Bom, eu já testei esse modo, então nem compensa Eu quero testar outro Eita, foi falar que eu queria testar outro E a gente conseguiu um modo diferente aqui, viu? Foi simplesmente Akurama Fantasma E com esse modo a gente se torna imortal E além de tudo, temos 65 de ataque Legal, cara Eu acho que utilizando esse modo eu vou tentar derrotar aqui mais algum NPC Será que esse Borutinho dropa alguma coisa diferente pra gente? Uh, não é que dropa? Caraca, mano Conseguimos aqui um modo diferentão Modo Zero Caldas Que isso? Literalmente eu acabei de me transformar em uma cobra, mano Ou uma Sanguessuga, eu acho É literalmente a Biju de Zero Caldas, cara Que irado Inclusive, eu queria ver os status desse modo Vamos ativar 40 de ataque, 100 de vida e uma defesa imortal Muito louco, cara Gostei Tá, vamos fazer o seguinte Eu vou tirar ele Porque agora eu quero testar esse outro modo aqui Barion do Sol 120 de ataque e 200 de vida Fora isso, defesa super imortal Quê? É mais do que imortal? É super imortal? Que doideira, cara Bom, de qualquer forma eu ainda tenho a minha missão aqui de encontrar o pergaminho de invocação Então vamos fazer o seguinte Vou dar uma caçada Assim que eu encontrar esse pergaminho de invocação A gente vai enfrentar as Bijus Encontrei, meu parceiro Pergaminho de invocação Com isso A gente pode testar aqui Os lootings das Bijus de Calda Tá, começando então com o Shukaku O Shukaku dropa pra gente Um Susanoo Dourado E um Rinnegan Com Karma Aparentemente Bom, vamos fazer o seguinte Eu vou tirar esse barion do Sol E vamos testar isso aqui O primeiro é o Susanoo Dourado Dá 19 de ataque e 200 de vida Até que é interessante O segundo modo que ganhamos É o Karma com Rinnegan Dourado Esse dá 13 de ataque e 50 de vida Tá, o Susanoo é mais forte Eu acho que eu vou usar o Susanoo Porque assim a gente vai enfrentar Mais uma Biju aqui agora E dessa vez foi o Isobu O que será que o Isobu vai dropar pra mim, cara? Opa, um hit Eita, pega! Olhos do Tempo! Que da hora! Nossa, que legal, que legal Quero testar Vamos usar ele aqui 35 de ataque e 120 de vida Esse modo é poderoso E fora isso Ganhamos aqui também Um barion do Luffy Com Gear 5 Só que, sei lá Esse modo aqui não é nada demais É mais da hora Os Olhos do Tempo Caraca, moleque Gostei Tá, utilizando então os Olhos do Tempo Eu poderia até enfrentar outra Biju Só que eu vi esse Naruto Uzumaki E eu fiquei na dúvida O que será que ele dropa pra gente Se a gente derrotar ele? Vamos dar um hitzinho nele aqui Uou! Uou! É um Rinnegan E um Sharingan Dourado, moleque Que da hora! Tá, vamos tirar os Olhos do Tempo E primeiramente um Sharingan Nossa, um Sharingan Que dá 7 de ataque e 15 de vida Esse Sharingan é forte, tá bom? Não é qualquer coisa não Tenho que admitir que eu achei muito legal Esse Sharingan aqui Sendo dropado do Naruto Mas enfim Vamos tirar ele aqui Porque o que eu queria realmente testar Era o Rinnegan E uou! 30 de ataque e 75 de vida Esse modo sim é muito poderoso Inclusive ele dropou pra gente aqui alguns Jutsus Acho que seria legal a gente poder fazer o teste com eles Vamos começar testando aqui Esse Shibaku Tensei Usei Uou! Olha isso aqui, cara! Que da hora! Todos os NPCs ali em cima E meu Deus Os Lootings aleatórios Veio forte agora, hein? Eu nem sei o que tanto que veio ali, cara Meu amigo Tem item Tá, vamos usar esse outro aqui Esse outro a gente puxa todo mundo pra gente E ó, todos os Lootings aleatórios estão aqui Inclusive eu até peguei uma espadona Eu não sei nem quem que dropou isso aqui pra mim E tem mais um Jutsu aqui que explode Não! Eu explodi os itens! Oh! Não acredito, cara! Eu queria ver os itens que estavam dropados, mano Não! Não era pra mim ter feito isso Tá, eu vou fazer o seguinte Vou aproveitar que agora eu descobri que esse Jutsu explode Eu vou dar uma limpada no meu inventário E vou conseguir novos modos pra gente Inclusive, acho que eu vou aproveitar que tem uns amados aqui Vou derrotar esse amado pra ver o que ele dropa Derrotei E ele dropa pra gente aquele Barion do Criativo E também um Cachorro Quente Que esse negócio aqui basicamente é o Cachorro Quente do Kamui, mano Ele fica mandando mensagem no chat Mas mais legal que isso é o Barion do Criativo, né? Eu não vou usar ele não, na verdade Eu vou ficar com o Rinnegan que eu tô E vou invocar o Mabiju Porque eu quero derrotar o Mabiju Shomei, mano Shomei O que será que o Shomei vai dropar? Eita! Eita, eita, eita! Calma aí que foi item bom Literalmente conseguimos aqui Um modo Barion Universal da Matatabi Esse modo aqui Ele, na verdade, não é tão forte Eu tava esperando um pouco mais 19 de ataque, 200 de vida Não, eu tava esperando muito mais pra ser honesto E o outro é o modo que eu queria realmente testar O Deus Universal Supremo 26 de ataque, 255 de vida Ele literalmente é um Deus que junta todos os karmas, mano Muito irado Iradíssimo, cara Meu, eu vou até utilizar esse modo Pra gente tentar ir atrás de mais algum NPC diferente O Itachi, se eu não estiver enganado, eu já derrotei, né? Eu acho que sim É, realmente Eu já derrotei o Itachi Então eu vou procurar outro NPC Algum que eu ainda não derrotei Será que esse aqui eu já derrotei? Vamos derrotar ele aqui Eita, aparentemente eu já derrotei um desse Vamos ver esse outro Esse aqui também eu já devo ter derrotado Meu amigo Cadê? Eu tenho que procurar algum que eu ainda não derrotei Oh, aquele ali eu ainda não derrotei, hein? Hashirama Derrotei agora Ih, nossa Ele dropou pra gente dois itens diferentes, viu? Varyon da Prata 17 de ataque 80 de vida E com ele a gente tem Nossa, esses olhos aqui Que são extremamente bonitos Esse Varyon em si também é muito lindo Fora que a gente ganhou aqui uns Uns jutsus do Rinegan, mano Ganhamos o Shibaku Tensei Que explodimos geral ali em cima E ganhamos esse outro também Que puxa todo mundo pra gente Inclusive isso meio que fez Meu inventário ficar lotado, meu amigo Bom, de qualquer modo Vou usar aqui Esse nosso Varyon da Prata Que conseguimos agora Pra gente tentar derrotar mais uma Biju Vamos ver o que ela vai dropar pra gente, cara Invoca aqui então E dessa vez foi o Gyuki Gyukizera Meu amigo Vou ter que te derrotar E com isso Conseguimos um Jogando Infinito E um modo Seninho dos Sapos É, o Seninho dos Sapos aqui não é nada demais, né? Eu vou até tirar aqui ele Porque, sei lá, eu não curto muito esse modo Porém, o que eu gosto mesmo É o Jogando Infinito Esse modo dá 50 de ataque 255 de vida Muito irado O drop do Gyuki foi interessante, hein? O que será que vai vir na próxima Biju que eu derrotar? Mata a Tabi Vamos ver E o Sukuna Rikuna Fora também o Karma Poder Total É, esses modos aqui Em si eu sei que eles não são muito fortes O Poder Total dá 14 de ataque e 46 de vida E o Sukuna Rikuna dá 14 de ataque e 37 de vida Inclusive, acho que eu vou usar o Sukuna Rikuna Pra tentar derrotar mais algum NPC diferente por aqui, cara Será que esse aqui eu já derrotei? Um Chunin Rank C? Já, esse aqui já foi, pelo que parece Tá, deixa eu testar esse Jutsu aqui O que isso aqui faz? Eu preciso de 730 de Chakra pra usar Usei Eita, peguei a explode E explode muito, mano Caraca, moleque Explodi tudo que tava aqui na minha volta Bom, quer saber, cara Eu vou continuar procurando mais NPCs diferentes Que eu ainda não derrotei Porque, sinceramente Eu quero ver outros Lootings diferentes Será que esse Jhonin aqui eu já derrotei alguma vez? Aparentemente não Ele dropou pra gente aqui um Suzano O Dourado Ou será que esse aqui é armadura? Não, esse aqui é o Suzano O Perfeito mesmo Mas, além disso, dropou uma Gumbai Legal, a Gumbai é uma espada maneira Acho que eu vou até utilizá-la Pra gente tentar derrotar mais algum NPC Na verdade, em vez de derrotar outro NPC Eu vou derrotar uma Biju Tá, vamos invocar ela aqui E, olha só, vem o Saiken Vamos usar aqui a Gumbai que conseguimos pra derrotá-la E Deus do Tempo Caraca, mano Todas as Bijus vêm Lootings incríveis Inclusive, o que que é isso aqui? Kurama Necromante E com esse modo, simplesmente chegamos a 38 de ataque 93 de vida e uma defesa imortal Cara, a Kurama Necromante já é da hora Porém, ela dourada Ficou ainda mais bonita Meu parceiro Eu gostei desse modo aqui Inclusive, eu vou utilizar ele Daqui a pouco eu testo esse Deus do Tempo Vamos procurar aqui algum NPC diferente Algum que eu ainda não derrotei Esse Genin Rank A aqui Eu acho que eu não derrotei ainda não, cara Vamos dar um hitzinho nele aqui Oh, ele dropou pra gente Um modo que eu nunca vi na minha vida Quero testar ele Fora isso, ele também dropou aqui 64 dangos Opa, isso aqui eu gosto Bom, de qualquer modo Vamos tirar aqui a Kurama Necromante E antes de testar esse modo aqui que a gente acabou de pegar Vamos testar o Deus do Tempo Então vamos nessa, meu parceiro Deus do Tempo 110 de ataque 255 de vida Meu amigo Esse modo é bonito, cara Olha isso Tem um Karma ali Tem o Karma no nosso rosto Os olhos do tempo Bloco de comando Não, esse modo aqui eu acho muito lindo, cara Muito, muito, muito lindo mesmo Eu adoro ele Mas, eu quero testar esse modo aqui que eu nunca vi na minha vida Então, vamos tirar aqui o nosso Deus do Tempo E agora chegou a hora 3, 2, 1 e Bang Que isso Deus 9, 9, 9, 9, 9, 9 Só tem 9, 9 Em todos os status Meu Deus, ele é muito rápido, cara Que isso, cara Que muito doido Mistura o Barion da Jubi Com o Barion da Kurama E ao mesmo tempo O Rikudou Meu amigo Que doideira Tá, tenho que admitir que eu gostei desse modo aqui E vai ser utilizando ele Que a gente vai atrás aí De derrotar mais algum NPC diferente, né Tipo esse Narutinho, talvez É, se bem que o Narutinho já tinha ido de base Esse aqui já foi Ou esse aqui eu não tinha derrotado ainda não Mas ele dropou pra gente Um Barion da Jubi Com o Karma do Kawaki E um Shidori O Shidori é até que legal Porém, esse Barion da Jubi aqui Com o Karma do Kawaki Acho que não tem nada demais, mano 15 de ataque 52 de vida Realmente Não tem nada demais Eu acho que usar o nosso Novo modo Deus aqui Que dá 9, 9, 9 De tudo É mais divertido Bom, enfim Orochimaru Orochimaru eu ainda não derrotei Vamos ver o que ele vai dropar Que isso? Barion da Lua Eu acho que eu tinha testado O outro Barion Esse Barion da Lua Não lembro de ter testado não E nem esse Barion da Zero Caudas Eu acho que esse Barion da Zero Caudas Eu também não testei Tá, vou começar testando Zero Caudas 65 de ataque 150 de vida E uma defesa imortal Caraca, moleque Esse Barion da Zero Caudas É forte, tá bom Só que Pra uma Zero Caudas Ter 4 Caudas ali Não é bem normal, né Mas tudo bem Deixa passar Enfim Vamos tirar esse modo E agora testar O Barion da Lua Aí tá sem textura Mano Não Tava esperando muito mais Cara Inclusive Deixa eu pelo menos ver O status que ele dá pra gente 88 de ataque 150 de vida E uma defesa imortal Mas não tem textura Então não vou usar Vou usar o Barion da Zero Caudas Então simbora Agora que a gente tá com esse Barion da Zero Caudas Quero encontrar outros NPCs NPCs que a gente ainda não derrotou Inclusive Eu tenho aqui algumas bijus Que eu ainda não derrotei, né Beleza Vamos derrotar uma biju Acho que é mais legal Cocuô Cocuô Espero que você aguente o Barion da Zero Caudas Então toma Um hit, cara Um hit E Sharingando Infinito Que doido Calma, deixa eu tirar aqui o Barion da Zero Caudas E utiliza o Sharingando Infinito 50 de ataque 255 de vida Muito irado, cara Muito irado mesmo Esse modo aqui eu tenho que admitir Que é um modo que eu sou bem fã Digamos assim Eu gosto muito do Sharingando Infinito, cara Desde que eu descobri que ele existia Eu virei fã desse modo Mas enfim Vamos usar ele aqui Pra gente tentar derrotar mais NPCs E já dá pra ver aqui Que tem vários NPCs diferentes Inclusive Tô lembrando de um aqui Que eu ainda nem corri atrás, mano O Uchiha O Uchiha eu não derrotei nenhum Nem o Meima, cara Olha, apareceu um Meima aqui Vamos derrotar esse Meima O que será que ele vai dropar pra gente? Toma Barion Com Armadura de Suzano Oh Legal, legal Tá, deixa eu tirar aqui O nosso Sharingando Infinito E vamos testar aqui Esse Barion com Armadura de Suzano Oh 35 de ataque 90 de vida 7 de regen 8 de salto E defesa Imortal Meu parceiro Gostei 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 de ver Inclusive vou utilizá-lo Pra gente derrotar aqui Mais uma bijuzinha Qual que será que vai vir? Eu chuto o Kakurama Ih, vai ser um Goku Tá bom Vamos tentar derrotar ele aqui Utilizando o nosso Shidori 3, 2, 1 e Toma Ih, não é tão forte Ah não, é sim Foi dois hits Enfim O que que dropou aqui? Deus Akatsuki Com Karma Legal Eu gosto desse modo Ele dá 65 de ataque 255 de vida, cara Muito forte Fora isso Também dropou aqui pra gente Um Barion Da Jubi Com o Super Saiyajin Rosé Ih, tá todo bugado Ih, não gostei muito não Vou usar ele aqui Pra derrotar esse Uchiha O que que o Uchiha dropou pra gente? Um fruto de chakra E também Uma armadura De Suzano Oh Tá, eu vou usar essa armadura De Suzano Oh aqui mesmo Então Inclusive, outro NPC Que eu ainda não derrotei Foi esse de Onin E olha só, cara Ele dropou pra gente Sabre de luz Esse item aqui É simplesmente uma espada Que dá mais 9 9, 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 9 de dano, cara Que absurdo, mano É literalmente um milhão de dano Que doideira E fora isso Ele dropou pra gente Um Deus do Lámen Quero testar essa parada 60 de ataque 170 de vida Muito irado Inclusive, cara Eu nem preciso de modo, por exemplo Pra derrotar essa última biju Que vai ser a Kurama Então invoca aqui a Kurama E cara, ó Sem modo nenhum Só com a espada Que a gente acabou de ganhar Eu vou dar um hit na Kurama E derrotamos ela Inclusive, ela dropou pra gente aqui Dois itens O Susanoo da Kurama Que dá 17 de ataque E 65 de vida E também Esse itemzinho Que é a Shinobi de Zangler Que simplesmente É tipo uma picareta, mano Olha isso aqui Como quebra esse item Muito irado, cara Eu adoro isso aqui, cara Mano É papo reto Custa 2 mil de TP E na minha opinião É um dos melhores investimentos Que temos aqui na Naruto Jedi De qualquer forma Ainda tem NPCs Que não derrotamos Tipo esse aqui E meu Deus Quanto item que ele dropou Caramba Deixa eu tentar entrar aqui no meio Que isso Meu inventário tá lotado Que isso, cara Shukaku Venom Tá, fora isso Tem mais alguma coisa ali Que eu não consegui pegar Porque tem muito item aqui Meu amigo Calma aí que uma hora dá certo Opa Rinnegan Bruninho Agora eu entendi o que que era Bom, enfim Vamos testar esses dois itens Primeiro O Rinnegan Bruninho Que dá 22 de ataque 50 de vida Maneiro Porém Mais legal que isso É esse manto do Shukaku Venom Dá 55 de ataque E 155 de vida Eu achei muito irado Que ele é verdão, mano Muito louco, cara Eu achei ele muito bonito Inclusive Vamos utilizá-lo Pra gente tentar derrotar aqui Mais alguma bijuzinha Não, bijuzinha Na verdade a gente já derrotou Todas as bijuz, né Queria derrotar algum NPC Que eu ainda não derrotei Só que esse aqui já foi O Itachi também Se eu não estiver enganado Já foi O Narutinho já foi Esse carinha aqui Também já foi Cara, eu acho que eu já derrotei Todo mundo Não é possível Uh, que legal Acabei de ver que eu ganhei Um Jutsu aqui com o Shukaku Eita, eu ganhei um Jutsu De criação de areia Olha isso aqui Que muito doido Haha Que legal, cara Mas enfim Tem que procurar algum NPC Que eu ainda não derrotei, mano Deve ter, mano Não é possível Que eu já derrotei Todos os NPCs da Naruto Jedi Inclusive, cara Eu não tinha reparado Mas tem um Tenseigan Aqui no meu inventário Que eu não cheguei a testar ainda 55 de ataque 100 de vida E uma defesa imortal Fora que se tem esse gun Aqui é muito bonito, cara Olha esses olhos Que doideira Fora tem esse Jutsu aqui também Que eu não sei muito bem O que que faz Mas eu testei E não aconteceu nada Enfim Vamos continuar procurando aí NPCs diferentes Algum que eu ainda não derrotei De preferência Encontrei um, hein Foi de base E olha só Ele dropou pra gente Um Hine Sharingan Supremo Da hora Tá, vamos utilizá-lo aqui então 17 de ataque 84 de vida Fora isso Conseguimos aqui Um Hazen Shuriken Das Bijus Maneiro também Gostei Agora minha meta É procurar mais NPCs Diferentes, cara Infelizmente só tá aparecendo Os mesmos aqui E eu já derrotei todos eles E eu quero algum Que eu não derrotei ainda Oh Foi pedir que apareceu Olha só, mano Variou um das Bijus Completo Tem todas as Bijus Aqui Em apenas um único modo Para isso Ganhamos aqui também Uma varinha de condão Não, tô brincando É a varinha de chakra É literalmente Uma vara de pesca Tá ligado E cara Muito irado Muito irado Só que eu quero outros NPCs Outros NPCs É o meu objetivo E não é que eu encontrei Um que eu ainda não derrotei, mano No Kenin E olha só Ele dropa pra gente Literalmente O 8 portões internos Que é legal, mano Eu gosto até 13 de ataque 40 de vida Só que ele também Dropou pra nós O Barion lendário Que é o modo Que dá zero de atributos em tudo Mas eu vou utilizar ele, cara Afinal a gente tem a espada De 1 milhão de dano Então eu consigo Derrotar qualquer um Em um hit ainda E olha só, mano Acabei de encontrar outro Que eu ainda não tinha visto Uh Ele dropou o Hirai Shin Que eu queria Finalmente Agora a gente literalmente Pode se teletransportar, mano Olha que da hora Haha Gostei Hirai Shin Nossa, muito doido Fora isso Também conseguimos Simplesmente O modo do criativo Com esse modo Criativo detectado Temos 66 de ataque 130 de vida E olha os olhos Desse modo aqui, mano Tem Tensei Gun Tem olho do criativo Meu amigo Esse modo aqui É doideira, tá bom? Bom, vai ser utilizando ele Então que a gente vai atrás De NPCs diferentes novamente Vamos ver se a gente Encontra alguma coisa E depois de um tempo Andando por aí Acabei achando esse Jonin Que eu acho que vai ser O último ninja Que a gente vai acabar encontrando E ele simplesmente Dropou pra gente Um Rinnegan Bruninho Com o modo Asas de papel Ele dá 15 de ataque E 54 de vida Cara, pra ser honesto Eu gosto até que desse modo E levando em consideração Tudo que a gente conseguiu Nesse vídeo Eu tenho que dizer Eu tô bem satisfeito E bom, eu vou deixando Esse vídeo por aqui E eu espero muito Que você tenha curtido Lembrando que se você gostou E assistiu o vídeo até aqui Clica no gostei Pra dar aquela força Se inscreve no canal aí Ativa o sininho de notificações E é nóis, rapaziada Tamo junto